Acabei de conversar com o Luiz Antônio com o Tenente Santana, ele que é o corregedor da guarda, ele acabou ouvindo os guardas envolvidos na questão, agora está esperando exatamente a vítima para conversar e deverá amanhã ter aí uma decisão. Segundo ele, a lei é que obriga realmente todo esse trâmite, porque seria, na verdade, ilegal tomar qualquer tipo de posição sem ouvir as partes envolvidas. Eu nem sei se eu tenho aí as imagens do espancamento, mas a gente pode até comentar o assunto. Está com a imagem aí? Imagem e som. Não vou não, senhor, não vou não, não vou não, eu bati na minha torre, eu estou batendo nada, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu não vou não, eu estou batendo na minha torre, eu estou batendo nada, rapaz. Tá bom, não precisa mais não. Eu acho, Tenente, que o senhor não precisa de muita coisa para punir esse sujeito, não, né? Sabe, quem está vendo uma cena como essa, não precisa de, precisa do que mais, o que mais precisa, sabe? Porque tem testemunhas na UPA, disseram que o rapaz não fez absolutamente nada, estava esperando a sua família, ele podia até ter falado alguma coisa. Mesmo que tenha sido mal criado, deseducado em algumas colocações, não é assim que uma instituição age, quer dizer, leva o rapaz para a porta do estabelecimento, enquanto familiares de pacientes estão aguardando, e fazem uma demonstração de força. Isso, para mim, é demonstrar força, até pelo local que levaram o rapaz, não conduziram a viatura, não tentaram contender, não levaram ali, no meio de todo mundo, o público, para uma demonstração de força. Eu já deixei claro, em outras vezes, minha opinião sobre o papel da guarda, tem que ser limitado à esfera do patrimônio público, nada mais do que isso, porque não há preparo. E o município, os municípios, não é uma crítica ao município de Araraquara, mas o município não tem condições de preparar uma instituição de combate ao crime. O que é isso? Quer dizer, é querer responsabilidade demais. A guarda precisa voltar ao seu papel natural, que é apoio comunitário, apoia a comunidade. A guarda precisa voltar ao seu papel natural, que é o que é o que está acontecendo.